Qual é o seu rolê, rolê clube? Vem pro rolê das férias diferentes Juntos mesmo separados, então vem zoar com a gente A pralha do verão já foi lá pra sala Banheiro varão da laje, banho de mangueira salva Bronze na janela, pensando na piscina Um mergulho lá no fundo de cabeça, adrenalina Pede pro meu pai suco de limão no mel Ele deu um sorrisinho, isso aqui não é hotel Mesmo estando em casa, uma dica inteligente Vem pro rolê no clube das férias diferentes Juntos no rolê, eu e você Na batida dessas férias diferentes de viver Vem pro rolê com piscineiros e praeiros São dois times, você pode escolher Vem, tá na hora da galera encontrar Sunga, máscara, biquíni e também filtro solar Vem, vem, vem e vem com a gente Que as férias tão rolando Chega no passinho, o rolê tá começando Vem, 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 vem no passinho Vem, 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 vem no passinho Vem, 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 vem no passinho Vem, 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 vem cantar nosso refrão Férias diferentes aproximam você Bora viajar nesse rolê Férias diferentes aproximam você Bora viajar nesse rolê Energia! Mais um rolê começando com tudo Pra animar nossas férias faz barulho! E aí, Nicole? E por falar em animação pras férias O pré-rolê já foi bem animado no YouTube E o nosso rolê aqui hoje promete! Pois é, galera! Os Praieiros de Baldinho Já começaram o rolê com 100 pontos a mais! E quem tá aqui representando os praieiros É o Anderson, a Letícia e o Rian Carlos! De Baldinho, de Baldinho, de Baldinho, de Baldinho Praieiros, praieiros, praieiros de Baldinho De Baldinho, de Baldinho, de Baldinho Praieiros de Baldinho, vamos se joltar Mostra pros piscineiros nosso jeito de nadar Praieiros de Baldinho, somos nota mil Zoar no Rone Club e a alegria do Brasil Praieiros, praieiros, praieiros de Baldinho De Baldinho, de Baldinho Traieiros de Baldinho Arrasaram! E pelos piscineiros de boia Prontos pra correrem atrás desses pontos, né? Estão o Samuel, a Laura e a Isa Casarini Piscineiros de boia Piscineiros, piscineiros De boia, de boia, boia De boia, de boia Piscineiros de boia O nosso ponte é assim Vamos mostrar pra esses praieiros Como faz um castelinho Se juntar no Rolê Club Brincadeira e diversão Pra saber como é que faz A gente canta então Piscineiros, piscineiros De boia, de boia, boia De boia, de boia, boia Piscineiros de boia